Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, gente, eu vim responder as perguntinhas relacionadas à minha gravidez. Eu fiz uns stories lá no Instagram, inclusive quem não me segue lá no Instagram, vai lá no Instagram e me siga, é arroba Nisse Demeter. E hoje eu vim responder aqui nesse vídeo. Mas antes disso eu pedi pra vocês curtirem o vídeo, que é muito importante para o canal. Se inscreva também no canal se você for novo ou nova, caiu aqui de paraquedas. Também, gente, vocês vão não pular no comercial, que ajuda aqui a nossa família, tá bom? Se vocês puderem não pular no comercial, ajuda muito. A primeira perguntinha foi da Nubia, Nubinha81. Ela me perguntou, você usou o Elixir de Yami desta vez? E aqui ela fala, parabéns pela sua gravidez. Então, Nubinha, desta vez eu não usei o Elixir de Yami. A primeira vez que eu usei foi com o Eduardo. Eu estava no Brasil, então eu tinha pesquisado vários vídeos e vi esse tal do Elixir de Yami, quis fazer o teste, porque eu também tinha um pouquinho de medo, né? Porque eu não consegui engravidar, por isso que eu usei o Elixir de Yami. Então, dessa vez eu não usei e, assim, foi papum. K Underline 87 Como o Eduardinho reagiu ao saber do bebê que está a caminho? Então, no início ele não tinha muita noção, né? Quando eu estava assim de um mês, dois meses, ele não tinha muita noção. Ele ficava, assim, muito olhando pra minha barriga, assim, achando meio tudo estranho. Mas agora ele já tem, sim, muita noção que vem um bebezinho aqui, fala do bebê direto, diz que o bebê é dele. Mas, enfim, ele ficou muito feliz. A Flávia.lima01 Já tem algum nome em mente para o bebê? Na verdade, eu estava pensando mais pra menina. E pra menina eu pensei em Lucas e em Roberto, que são os dois nomes que eu gosto. E de menina nós pensamos em Ana. Gosto muito de Ana, acho muito bonito. Ana, Vivian ou Laura. Esses três nomes que a gente está em dúvida. Recebi também algumas perguntas que não tem nada a ver com a gravidez, mas eu também vou responder. Que foi a Ana Paula Paulaço. Ainda vai continuar com o canal? Claro, com certeza, irei continuar. Espero não parar mais, assim, tanto tempo. A Dri Candela em parto. Vixe, mãe, como está grandinha essa barriga. E aí, já sabe o sexo? Já escolheu o nome? Então, Dri, que eu já falei aqui que se for menina seria o Lucas ou o Roberto. Ou menina, Laura, Vivian ou Ana, né? Bom, gente, as perguntinhas que mais fizeram, que ganhou, que bateu o recorde, foi menina ou menina. Mas vocês já vão saber, porque eu vou revelar nesse vídeo mesmo o sexo da criança, tá bom? Aline Oliveira, 66, 1, menina ou menina? Anatilde Souza, menina ou menina? Então, gel.santana58, menina ou menina? Souza também perguntou se é menina ou menina. Drica perguntou, Nubinha perguntou. Então, é isso que eu vou deixar para o final do vídeo, para deixar vocês bem curiosos. Inclusive, tiveram algumas perguntinhas lá nos comentários dos vídeos sobre de quanto tempo eu estou grávida. Isso eu já respondi. Eu estou de 7 meses. Ah, me perguntaram também se eu descobri logo se foi um bebê planejado. Sim, foi um bebê muito planejado. Inclusive, assim, a primeira vez que nós tentamos, eu falei, amor, olhei meu calendário. Eu tenho um aplicativo aqui, quem não conhece, se chama Meu Calendário. Um aplicativo muito bom, principalmente para quem tem menstruação regulada certinha. Então, eu sempre usei esse aplicativo, desde antes da gravidez de Eduardo. Então, para calcular quando eu estava ovulando, quando eu não estava. Então, eu sabia que tal dia eu ia ovular. Então, a gente tentou o primeiro mês e já veio aqui o baby. No primeiro mês que tentamos. Foi planejado. Mesmo porque eu já estou ficando velhinha, né? E não queria ter um filho com tanta diferença do primeiro. Na verdade, meu esposo já queria bem antes, né? Quando o Eduardo já tinha dois anos, eu já queria o próximo. E eu tentando esperar um pouquinho, porque é muito difícil. Principalmente para mim, que moro aqui na Alemanha. Que sou sozinha, não tenho parente, não tenho ninguém para me ajudar. É muito difícil criar, assim, dois bebês. Só com uma pessoa essa é muito cansativo mesmo. Então, por isso que eu esperei um pouquinho. Para o Eduardo já ficar mais rapazinho. Já vai no banheiro sozinho. Já não usa mais fralda. Já come sozinho. Então, ajuda bastante. Então, por isso que eu esperei. Mas, assim, foi super planejado. Deu super certo. Agradeço muito, muito a Deus. Por ele ter me dado mais essa benção que está aqui na minha barriguinha. E é isso. Outra pergunta que fizeram foi se eu gostaria de ter outro filho. Eu falei, não, gente. Esse, para mim, vai ser o último. Não quero mais filho. Eu tenho três, né? Então, basta. E agora eu vou revelar para vocês. Será um menino ou será um menino? É tanto que eu comprei essas duas garfinhas, porque eu não sabia ainda. Aí eu fui numa lojinha, achei tão fofos e comprei. Eu falei, bom, se for o menino, vai ficar esse daqui para o bebezinho. Então, gente, vocês estão curiosos? Então, meu baby, meu bebezinho. Vou mostrar para vocês o que é. Olha aqui, gente. É uma menininha. Vou ter uma menininha, gente. Mais uma menininha. Comprei esse vestidinho, que eu achei super fofinho. E estou, assim, super feliz. Na verdade, se fosse um menino, eu também ia ficar feliz e amar do mesmo jeito. Às vezes, a gente pede tanto. A gente quer tanto filho ou não, filho mesmo. Mas depois que a gente tem o nosso filho, não importa o sexo. Importa que venha com saúde. Porque a gente ama do mesmo jeito. E, assim, meu esposo e eu torcia também por uma menina. Porque eu também fiz alguns truques para tentar fazer uma menina. Mas isso eu vou contar para vocês em outro vídeo. O que eu fiz para quem deseja também ter um menino ou menina. Quer dar uma focinha aí, né? Tá certo? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham ficado felizes. E ter esclarecido um pouco das dúvidas para vocês. Tá bom, meus amores? E o macacãozinho. Porque eu já estou aqui pensando. Como vai ficar gostosinha nesse macacãozinho, mãe. E é isso. Eu estou muito feliz. Um grande beijo. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhe. Se inscreva no canal e venha fazer parte dessa família. Tchau!